Fala galera, vamos terminar o nosso papo sobre Brasil e Império? Então vamos lá galera, pra terminar nossa conversa sobre Brasil e Império, vamos falar aqui ó, Segundo Reinado, esse período aí de 49 anos, um período longo, né, Dom Pedro II se estabeleceu mesmo enquanto Imperador, né, tomou ali suas medidas, conseguiu ajeitar a casa ali daquele período conflituoso que foi o Regencial, daquele má governo que foi o de Dom Pedro I. Então digamos aqui que é um período de mais estabilidade até. E galera, a gente, é muito difícil falar desses 49 anos assim, maneira mais rápida e tudo mais, então por isso, achei viável, né, mais interessante fazer uma divisão do Brasil e Império entre política, economia e questões internacionais. Então vamos começar aqui na questão política, tudo que envolve a questão política, hora econômica na verdade, mas são as leis e tarifas, né, feitas durante esse governo. Galera, começar aqui pela tarifa Alves Branco, que acontece no comecinho ali da década de 1840. Galera, basicamente a tarifa Alves Branco, ela colocava sobre o produto importado uma taxa, certo? Um imposto sobre esse produto importado. Galera, isso daqui era uma medida de valorização da indústria nacional, do produto nacional. A gente pode casar aqui essa tarifa Alves Branco com a era do Barão de Mauá, que vai tentar desenvolver toda uma economia no Brasil, né, vai criar ali estaleiros, um banco, vai tentar trazer indústrias e tudo mais, certo? Então essa tarifa Alves Branco, ela casa muito bem com essa era aqui do Barão de Mauá. Além da tarifa Alves Branco, a gente vai ter aqui, ó, parlamentarismo às avessas, certo? Por que parlamentarismo às avessas? O Brasil, assim que Dom Pedro II assume, vai tentar essa medida de parlamentarismo. Vai criar o cargo lá de primeiro-ministro e tudo mais. Então, galera, o parlamentarismo, ele serve, em certa medida, para equilibrar os poderes do imperador, do monarca, com o poder do governo, do senado e tudo mais, certo? Certo. Mas isso não aconteceu no Brasil e é por isso que temos aqui as avessas, galera. Porque quem elegia o primeiro-ministro era o poder moderador. Então como é que você vai colocar no poder alguém que tecnicamente iria, né, igualar essa balança de poderes aí, sendo que é um dos poderes que nomeia o outro. Então o poder moderador nomeia o primeiro-ministro, o primeiro-ministro não cumpriu com as coisas, começou a atrapalhar o poder moderador, o poder moderador poderia simplesmente tirar esse primeiro-ministro. Então por isso que a gente chama de as avessas. Porque no Brasil, como eu já falei lá no comecinho da nossa conversa, que o Brasil tem um cenário muito particular, né, que tem esse poder moderador que só existiu aqui, que é um poder que se sobrepõe ao executivo, ao legislativo e ao judiciário, é justamente esse poder moderador o responsável pelo as avessas do nosso parlamentarismo. Beleza? Ficou claro isso, galera? Então vamos lá. A gente tem também aqui a Lei Eusébio de Queiroz. O que que é a Lei Eusébio de Queiroz? É a lei que proíbe o tráfico negreiro no Brasil. Aqui, galera, a gente vê a influência da Inglaterra no Brasil ainda. Vamos lembrar aí que a Inglaterra tá nessa romaria aí, a gente pode falar, né, nessa luta contra o tráfico negreiro e tudo mais. E a Lei Eusébio de Queiroz chega então no Brasil. Brasil, país extremamente escravocrata, né, um país fundamentado na escravidão, onde o negro tem um papel importantíssimo em toda a nossa história. E aí vem a Lei Eusébio de Queiroz e proíbe o tráfico negreiro, né, justamente demonstrando essa influência inglesa no Brasil. Mas vamos ver um negocinho aqui. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, certo? Olha aqui, coincidentemente, o que que a gente tem. Né? 1850, Lei de Terras, galera. O que que é a Lei de Terras, galera? É basicamente o governo colocando, né, um procedimento para o domínio, né, sobre as terras do país. Você só poderia ter terras agora por meio da compra e da venda. E todas as terras passavam a ter seu dono, que até então era. Tá, tudo bem, você legalizou, né, você criou todo um sistema pra vender e comprar terras, mas qual que é o problema disso? O problema disso, galera, é que agora a gente vai ter uma quantidade maior de escravos alforreados, a gente vai ter uma quantidade de imigrantes entrando no Brasil pra, né, movimentar, uma mão de obra salariada e tudo mais. E a Lei de Terras dificulta as formas de você conseguir uma terra. Ou seja, a Lei de Terras, ela mantém as terras na mão, né, dos grandes latifundiários, da elite. De forma que, nesse mesmo período que a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz e a gente tem a entrada de imigrantes, coincidentemente, na mesma época, ficou mais difícil de ter terras. Então percebam aí todas essas jogadas da elite brasileira ali, beleza, galera? Então, ó, pra fechar aqui, ó, vamos pra essa parte econômica aqui, que a gente já falou, Barão de Mauá vai ser um investidor, né, e tudo mais, ele vai investir na indústria brasileira, essa tarifa Alves Branco vai ajudar, mas como eu falei, influência inglesa, a influência inglesa vai tentar derrubar essa tarifa Alves Branco e, consequentemente, derrubar o Barão de Mauá. Beleza, galera? A gente vai ter a falência do Barão de Mauá por meio de todas essas medidas aí. Mas, galera, o que da economia, o que a gente precisa ressaltar é isso daqui, galera. A gente sabe da importância que o café tem em toda a história do Brasil, mas esse é o período que o café vai se estabilizar, vai criar corpo, vai se tornar o café que a gente conhece no Brasil. Galera, cultura cafeira aqui a gente pode dividir ela em duas partes, né? A gente pode dividir ela no Vale do Paraíba ali, fronteira do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, e a gente pode falar aqui do Oeste Paulista, que se dá aqui na região de Rio Preto, Ribeirão Preto e tudo mais. Então, galera, a gente tem aí essas duas regiões produtoras de café, cada uma com as suas particularidades. No Vale do Paraíba a gente tinha o predominância maior do trabalho escravo, mas tinha, sim, imigrantes, assalariados e tudo mais. Já no Oeste Paulista a gente tem uma maior concentração de imigrantes. Vamos ter a introdução forte nesse período das ferrovias, para justamente poder escoar toda essa quantidade de café. Galera, o Brasil vai chegar a ser o maior país produtor, exportador de café do mundo, certo? Isso vai casar muito bem, galera, com o estilo de vida europeu. A Europa vai comprar muito café, os Estados Unidos vai comprar muito café nosso, porque o café, ele casa muito bem com esse novo estilo de vida que está surgindo, esse estilo de vida mais urbano, onde os cafés vão se tornar pontos de encontro, pontos dessa vida dos artistas, nessas grandes cidades europeias e tudo mais. casa muito bem também com essa vida mais acelerada, com essa vida moderna, com essa vida dessas grandes cidades que estão surgindo e que estão aumentando cada vez mais, essa vida mais louca, mais corrida, essa vida das grandes metrópoles, galera. Então, essa vida burguesa, dessa nova burguesia que tomou o poder, beleza? Vai casar muito também com essa vida nas fábricas, nessas jornadas de trabalho imensas. Então, o café que acelera, que dá o pique, o ânimo. Então, só para entender qual a importância do café para o Brasil, para o mundo e para tudo mais. Beleza, galera? Então, fechamos aqui a economia do Brasil, que está basicamente dividida nesses dois tópicos aqui. E vamos para finalizar para as questões internacionais, galera. Duas questões internacionais, basicamente. Questão Christ, questão platina. Questão Christ, galera, vai ser um conflito entre o Brasil e a Inglaterra. E é importante ter a ideia que essa questão Christ vai se dar por meio do naufrágio de um navio, onde vai ser saqueado ali pelos brasileiros. A gente vai ter também dois oficiais britânicos que vão ser presos no Rio de Janeiro por estarem causando desordem ali. E isso daí vai acabar originando um descontentamento britânico, que vai acabar levando a uma corte, principalmente o caso do saqueamento do navio. Mas, na verdade, galera, o que está por trás disso tudo é justamente por conta do Brasil estar tentando todo esse processo aqui de industrialização, estar perdendo cada vez mais a dependência da Inglaterra. Então, tem muito mais coisa por trás. É um conflito mesmo entre Inglaterra e Brasil que vai desembocar aqui na questão Christ. O caso da questão Christ, do navio que foi saqueado e tudo mais na costa brasileira, vai ser julgado por um país neutro, pela Bélgica. A Bélgica vai dar a vitória do caso para o Brasil. Isso vai mostrar a importância do Brasil no cenário internacional. Afinal, o Brasil conseguiu vencer a Inglaterra numa questão judicial, vai mostrar o Brasil para todo mundo. A Inglaterra vai virar as costas para o Brasil por um tempo e não vai pedir desculpas para o Brasil, que era o que a vitória do Brasil nesse julgamento pediria. Pediram pedir desculpas para a Inglaterra. A Inglaterra não vai pedir, vai virar as costas para o Brasil por um tempo, mas logo depois vai ir lá, vai pedir as desculpas e vai reatar alguns laços econômicos com o Brasil. Então, basicamente, a importância da questão Christ é justamente a gente ter essa noção de como o Brasil consegue se mostrar no cenário internacional, vencendo a Inglaterra nessa questão e tudo mais. E aí, galera, para fechar com chave de ouro, a gente tem a questão platina ali, a questão da Bacia do Prata ali, que é a Guerra do Paraguai, que vai desembocar na Guerra do Paraguai. Beleza, galera? Mas o que tem a ver com a questão platina e tudo mais? Seguinte, galera, de uma maneira bem rápida. O Brasil vai estar desenvolvendo uma política imperialista no Uruguai. O Brasil vai estar entrando fortemente a todo momento na política uruguaia. Por quê? Porque o Brasil vai estar apoiando o Partido Colorado, que é um dos partidos uruguaios, e enquanto isso a gente vai ter o Partido dos Blancos, que seria a oposição ali. E aí, por que tem essa briga entre eles? Porque o Partido Colorado apoia todas essas intervenções do Brasil no país. Intervenções que tem a pecuária brasileira que se estende até lá, tem a Bacia do Prata, tem muitas coisas importantes ali naquela região, que era do interesse do Brasil, e o Brasil agia de uma maneira imperialista sobre o Uruguai. Só que os blancos vão acabar ganhando o poder do Uruguai nessa época aqui. E aí o Brasil não vai aceitar, vai intervir, vai tirar os blancos do poder e vai colocar os colorados. Só para vocês entenderem o poder imperialista do Brasil. Em contrapartida, a gente tem um Paraguai, que é um país que vai ser um dos primeiros países a se tornar independente na América, vai desenvolver uma economia própria, singular, ao contrário do que a gente ouve aí, ah, era uma grande potência, ah, a Inglaterra estava com medo, não. Nada disso. Era só um país singular, com uma economia boa, voltada para o mercado interno, que tinha, assim, a ideia de começar a voltar a sua economia um pouco para o mercado externo, tinha quase zerado o analfabetismo. Só que o Paraguai estava sendo governado por um ditador, o Solano Lopes, e o Solano Lopes era a favor dos blancos. porque ele precisava daquele pedacinho ali do rio do Uruguai para poder escoar a sua mercadoria, porque o Paraguai não tinha para onde escoar a sua mercadoria para tentar o mercado externo. E aí, essa briga entre blancos e colorados no Paraguai, no Uruguai, na verdade, né, colorados aqui, esses daqui do lado do Paraguai, né, e esses daqui apoiados pelo Brasil, vai originar o conflito. Paraguai vai atacar primeiro, Paraguai vai dar a iniciativa da guerra. O Paraguai não vai aceitar esse imperialismo brasileiro no Uruguai e vai atacar primeiro. O que o Solano Lopes não esperava era que a Argentina ia tomar partido nessa guerra. E a Argentina toma partido brasileiro. Ao tomar partido brasileiro, a gente cria aí o quê? Ah, opa, vamos apagar aqui para ficar certinho, né? A gente tem a tríplice, tríplice aliança. O que que foi a tríplice aliança, galera? Era justamente a junção do Brasil, Argentina e Uruguai, Uruguai porque quem estava comandando o Uruguai eram os colorados, né, depois que o Brasil interveio, eram os três contra o Paraguai. Então, a tríplice aliança se une para lutar contra o Paraguai, o Paraguai tinha um exército monumental, um exército monstruoso, um ótimo exército que lutava em terra, assim, era um exército que lutava muito bem em terra. Tanto é que a política, que a estratégia adotada pela tríplice aliança vai ser de lutar no mar, que era onde eles tinham uma maior vantagem, né? E aí vai ter essa guerra que vai se estender ali ao longo da década dos anos de 1860, ao longo da, basicamente ali de 65 até 70, né? A gente vai colocar aqui, ó, 1865 até 1870. E aí o Brasil e a Argentina vão estar sofrendo muito, o Uruguai vai sair logo no começo da guerra, vai estar, essa guerra vai se estender, vai se estender, até que o Brasil consegue o Duque de Caxias para assumir essa frente, o Duque de Caxias assume o exército brasileiro, consegue vencer, né? Consegue dar um novo corpo para o exército brasileiro e tudo mais. E o Brasil consegue vencer o Paraguai, destabilizando completamente a economia paraguaia, matando um terço dos homens, da população paraguaia, vai desestruturar completamente o Paraguai, o Brasil vai sair vitorioso, esses militares vão sair vitoriosos, né? O Duque de Caxias vai até virar o patrono do exército brasileiro hoje. E é interessante notar como que isso daqui vai mudar e muito o Brasil. Galera, eu vou deixar toda a parte de proclamação da República, né? Para uma próxima conversa. Porque como eu falei, o Segundo Reinado, ele é bem extenso, ele é bem grande, mas cabe aqui ressaltar que esse é um resumão do Segundo Reinado e a gente começa a nossa próxima conversa sobre a proclamação da República, falando do finalzinho aqui do Império, da crise, da decadência ali do Dom Pedro II. Beleza, galera? Valeu pela conversa. Obrigado.